Um grande abraço e agradecimentos ao povo de Angola. Os jovens de Angola estão a dar uma força tremenda, estão a partilhar mensagens, estão a dar força, estão a produzir muitos cartazes, estão a dar a cara para apoiar o Moçambique. Um forte abraço para Angola, ativistas de Angola, estamos profundamente agradecidos. Um abraço muito forte ao presidente Adelberto Costa Júnior, que fez uma declaração política em relação ao assassinato dos dois ativistas, doutor Elvino Dias e Paulo Guambe. Muito obrigado, doutor Adelberto Costa Júnior de Angola, da UNITA, que fez essa declaração pública. Espero também um agradecimento muito especial ao secretário-geral da ONU, o português, o engenheiro, o que era do PC, como é que ele se chama? Agora faz-me o nome dele. Mas tudo bem, secretário-geral da ONU, o António Guterres, é isso, já estava a fugir o nome. Muito obrigado pela mensagem que produziu. Obrigado também ao presidente da República Portuguesa, também que mandou uma mensagem relativamente ao repúdio a esse assassinato bárbaro de Elvino Dias e Paulo Guambe. Obrigado também a várias nações que se solidarizaram com o Moçambique, emitiram as suas comunicações, a Coma Noel, a União Europeia, tantos outros países e organizações internacionais, que repudiaram este ato bárbaro dos esquadrões da morte da Fralimo. Então, agradeço a todos eles. Muito obrigado também à diáspora, à diáspora angolana, à diáspora de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, que tem ajudado bastante. Muito obrigado pelo vosso apoio. E, assim, queremos, mais uma vez, repisar dia 24, dia 25, paralisação total em Moçambique, manifestação generalizada em todos os bairros, em todos os distritos, todos os postos administrativos, contra raptos, sequestros, gás lacrimogêneo e balas verdadeiras contra o povo desarmado e indefeso. Esta é que era a mensagem, esta é que eu passo a seguir, esta é que é a etapa a seguir, que vocês tanto queriam, que estavam aqui a questionar-me o que vamos fazer. Já disse, são quatro etapas. Cada etapa, mais forte que a outra. A primeira foi soft. Agora estamos a aumentar o ritmo. Depois já de vir a terceira e a quarta etapa, até fazermos o quê? Os 25 dias, que correspondem o quê? Há 25 tiros que foram dados para matar um homem. Então vão ser convertidos também em 25 dias de terror para os terroristas. 25 dias de terror para os bandidos. 25 dias de terror para os malandros. 25 dias de terror para os ladrões. 25 dias de terror para os que desviam à riqueza do povo. 25 dias de terror para aqueles que estão a vender o nosso país aos pedaços. Que já venderam o Cabo Delgado, já venderam Porto de Nakala e querem vender ainda cada vez mais o nosso país aos pedaços. Não vamos admitir que o nosso país seja vendido. Este país já é nosso. Não vamos admitir que contrabandistas, comerciantes internacionais, os homens que andam a fazer leilão internacional da nossa terra, que eles sejam bem-sucedidos. Isto tudo depende de nós. Portanto, meus amigos, este problema, volto a dizer, não é do Venâncio Maglhani, não é do Podemos. Se você não se envolver, se você ficar de braços cruzados, então, é o futuro dos seus filhos, os sonhos dos nossos netos e filhos estão perdidos. Então, é isto. Espero que a gente faça dísticos a partir de agora, no status, mensagens, quando comecemos agora a propagandear a nossa mensagem, dois dias de paralisação em todo o país, todos os bairros, todos os distritos, todos os postos administrativos. E vamos dar um presente à CNE, porque no dia que querem fazer o anúncio de resultados, é dia de que? de paralisação nacional. Então, um grande presente que vamos dar ao Carlos Maticinha, e vamos dar a todos aqueles vogais da CNE, vamos lhes dar um bolo de paralisação, um bolo feito com gás lacrimogêneo, vamos lhe deixar lá no meio da CNE, para que eles possam se deliciar num bom lanche. Num lanche de pudim, de gás lacrimogêneo, e um chá de pólvora de balas verdadeiras disparadas pelo povo. Ok? Então, meus amigos, é assim que nós fechamos a nossa live de hoje, venâncio em parte incerta para o povo moçambicano. Muito obrigado. Um forte abraço. E tchau!